Deserto da Mar A sequidão de um coração Marcado e ferido por tantas situações São palavras, são gestos Um abraço que não recebeu Um amor que foi desprezado A esperança que alguém perdeu Mas mostra um oasis no deserto Faça acreditar que a esperança Traz um fluir de aguais das profundezas Um regalo de águas vivas Como o rio faz fluir Águas que saarão E curam as feridais Águas que brotam alegria no viver Águas que limpam Águas que purificam Águas que tiram A impureza de meu ser Águas que levam Toda mágoa e rancor Águas que cicatrizam O coração cheio de dor Águas que vem Águas que vem pra restaurar Águas que vem pra restaurar Um oasis onde eu possa descansar Águas que farão Que curam as feridas Águas que brotam alegria No viver Águas que limpam Que purificam Águas que tiram A impureza de meu ser Águas que levam Toda mágoa e rancor Águas que cicatrizam Um coração cheio de dor Águas que venham pra restaurar Um oásis onde eu possa Descansar Águas que vem pra restaurar Um oásis onde eu possa Descansar Águas que vem pra restaurar Um oásis onde eu possa Descansar Águas que vem pra restaurar Um oásis onde eu possa Descansar Um oásis onde eu possa Um oásis onde eu possa Um oásis onde eu possa